Chegou a hora da previsão do tempo, você quer saber tudo, Jaqueline, conta pra gente quais são os destaques. Oi, Jaqueline, bom dia. Oi, Jamona, bom dia pra vocês. Conta tudo. Conto tudo. Você já até falou algo a respeito sobre a chuva, uma prévia, do que vai acontecer no sul. Hoje realmente é o destaque, tá, gente? Chove bastante a partir da tarde, temporal mesmo, no Rio Grande do Sul. Chove também, você que está aí no norte do Rio de Janeiro e no litoral nordestino. O tempo fica fechado mesmo, tá? Em toda a região norte e em boa parte do centro-oeste, a chuva também pode dar as caras. Mas nada comparável. A chuva que vai chegar a partir da tarde no sul do país e a gente explica agora por quê. Aqui são imagens do satélite agora no final da madrugada, início da manhã. Vocês estão vendo que tem aqui essas manchas, são as áreas de instabilidade que por enquanto estão bem no norte do país e também já se aproximando do sul. Por quê? Tem um sistema de baixa pressão, é aquele sistema que formam as áreas de instabilidade, né? Eu gosto que a Isabela fala pra gente que é bem de bagulho. O futuro aqui, principalmente o Rio Grande do Sul, vai chover bastante e isso vai dificultar muito a vida, tanto pra você que está na cidade, quanto no campo também, até por causa das colheitas, né? A chuva também se espalha pela região norte do país, o que é normal. E olha só como fica tudo muito... Ótimo dia, sol da boniteza com 15 minutinhos. Com cuidado. Com cuidado. Até amanhã. Até. Tchau.